Agora vai prosseguir o jogo com um pontapé de valias a pertencer ao Xoto. É o alçamento para... Espera, dois perdi a conta. Quanto é que tem? Oito. Sete. São seis ainda. São seis. Sete ega. Eu não estava a dizer. Aquela defesa, né? Colheia manteiga. Eu não disse que era. Aos 29 minutos, o Xoto marca o sétimo golo. E o Xoto é o nosso grande amor! Portanto, está a atingir o limite da primeira parte. Na primeira parte, os casais estavam a perder por quatro bolas a zero, e agora já vai com mais três, soma sete, e por andar, os jogadores dos casais já não se mexem. Portanto, isto vai aumentar, vai aumentar aí para a dúzia pelo menos, porque se não vê, eles não reagem, os jogadores dos casais não reagem. Maneiras que livre a favorecer a equipe do... A bola já saiu. É a ponta pé de rende para os casais. Nem parece que esta equipe dos casais, que foi ao Xoto empatar para a taça Amizade, hoje leva sete aqui no seu reduto. Nem parece que é a mesma equipe, foi eliminar da taça Amizade a equipe do Xoto. Está tardes e tardes, há jogadas e jogadas, quando começa a correr mal, nunca é sério, e hoje tudo tem corrido mal a equipe dos casais. Tudo por culpa própria e alguns erros de arbitragem também. A bola agora passa ao lado da equipe dos casais, mas muito ao lado. Vai ser ponta pé de rende para a equipe dos casais. ... Olha o futre, vai haver um ar de graça, passa a bola, não passa a ninguém, não passa a ninguém, mas ainda bem, pois eles perdem sempre a bola, pronto, já perderam. Ai não, ainda não perderam. Querido, esta avarceira é a equipe dos casais. Os casais. Dá a bola. Não sei não. O jogador quer fazer tudo sozinho e perde a bola. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. .. Dopac aos casais. O que é que vão ser, pessoal? Por causa da equipe dos casais. Livre, falta atacante, marcada pelo ar e pesquisar.